Fala galerinha, essa é a minha coleção do Buzz Lightyear, Toy Story, né, ao infinito além. Muito legal, né, aquele de um capacetinho, ao infinito além. Ele mexe a setura e joga o outro, e o nosso grandão, esse aqui ele fala e toca a música, tá pessoal, mas eu tirei a bateria. Aqui, ó. O capacete dele. Eita, calma, calma, o homem tá querendo voar. Fica aí, fica aí. Aqui abre. Vou botar a bateria dele aqui e ligar pra vocês verem, ele tem um botãozinho aqui, ó. Ele fala várias mensagens, toca a música. E essa é a minha coleção do Buzz Lightyear. O outro caiu ali, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.